a informação e se trocar a fase avança aqui de novo agora eu sou azul não tá pneu não o homem que atirou a bola aqui tá no cigarinho com o pai vai ficar com o cara veio igual ainda a mãe retirada olha 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 tirado eu tô tirado eu tô tirado eu tô tirado gol gol eu passei por cima o cara roubou seu seu que o indo roubou seu freg eu passei por cima cara que fica da mãe e aí ó nossa foi bom foi lá foi ponte ainda velho nem sei que eu não entendi que aconteceu cadê o ponto impressionou aí o cara do nosso cara do meu time pegou não foi do seu foi o ponto azul né e aí 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 a mãe que vem a da mãe daí você sai pouco o jogador filho da mãe o ônibus nitros nossa senhora me enganou certinho na hora da andar pela parede um dia bateu e voltou e aí 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 Atirei! Goleirão! É nada não! To filho da puta! Vamos parar de me bater? Não dá hora fazer esse barulho! Vamos na câmera da bola! Não! 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 O goleirão! Está 2 a 0 para nós! Lembre-se que a máquina tem os dois gols! Tirei! Nossa senhora! Deu de bike aí! 500 caras bateu em mim ali! Deixa eu virar o carro aqui! Aí foi! O que chama de trem roxo, cara? Que coisa foi? Vê se esse copo dá um turbo lá, ok? Nossa senhora! Ah! Foi bom! Ai! Nossa! Nossa! Tinha uns 15 caras ali! Um bateu no outro! Eu coloquei um para longe aqui! Olha! Um estava lá na frente! Eu joguei um aqui! Cadê a bola? Ah! Tão de jogar ela para o canto ali! Ai meu Deus! Aquela câmera dela! Da hora o gráfico desse jogo! Meu Deus! Gol? Não! Ai ai! Não! Era para ser um gol meu! Merda do poncho! Tira! Onjo! Não! Foi o canto! Não! Alguma coisa! Eles não andam na parede também não? O que é? Eles não andam na parede! Você vai ficar aí infinitamente aí? Eu vou! Eu estou esperando! Não vou deixar ninguém fazer gol! Mas eu quero fazer gol! Eu quero saber onde que a bola está indo! Mas eu não quero sair daqui não! É! Quando eu vou eu... Sai! 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 Cadê a bola? Ah! Gol! 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 Tirei. Nossa, tive que bater. Pô, o cara do meu time fica me dando straivado ali. Nossa senhora, que pirueta. Ah, odeio quando o cara do time tira a bola. Né? Pro outro lado, meu filho. Nossa. Imagina isso aqui online, cara, como que deve ser. Você jogou? Já. É da hora? É. Vem, Juni. Vem, Juni. Vem, Juni. Puta que pariu, bati no cedro. A bola virou ainda. Olha o cara que seu time queria fazer gol contra. Vai, vai, gol contra que eu mato a mãe dele. Ai, caralho. Vem, eu não bateu ainda. Não, eu tô vira invadinha no cedo, irmão. Vai ser gol? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só falta ser gol agora. Agora faltam sete segundos só. Isso empata. Aqui é um teste. Já basta ter um goleiro. Tinha dois ainda. Bum. Ué, ué, ué. Ia ser mais um gol ainda. Você ganhou um chifre de corno e eu ganho uma bandeirinha. Chifre diabólico. Não é de corno, não.